Minha mãe é tudo pra mim. Minha mãe é tudo pra mim. Aquela mulher pra mim é tudo. Eu só estou onde eu estou hoje graças à minha mãe. Onde é que você tá hoje? Onde que eu tô hoje? Bom, as coisas elas estão mudando. Elas estão passando por um processo de mudança. Eu estava numa sala de entrevista de emprego. Olha, uma entrevista de emprego. E não é qualquer emprego, tá? Era o emprego dos sonhos. Você disse que sua mãe tava lá com você? Não, ela foi me fazer companhia. A entrevista de emprego era uma entrevista minha. Ela me deu todo o apoio, me deu suporte. Ela tava ali comigo, me dando força. Sabe? E acredite se quiser, ela agendou a entrevista de emprego pra mim. É mesmo? Ela agendou a entrevista de emprego pra mim. Sabe? Eu tava meio tenso, assim. E o tempo foi passando, 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 passando. Sabe aquela tensão mesmo, assim? Nossa, eu já nem sabia mais quem eu era. Ficou numa hora que eu nem sabia mais qual era o meu nome. Como era o meu nome? Como é que ele me chamava mesmo? Eu falei, poxa, como é o meu nome? Já nem sei mais. Mas, minha mãe me acalmou, doutora. Ela me acalmou. Ela me trouxe tranquilidade, sabe? Se não fosse por ela, se não fosse por ela, eu teria levantado, teria ido embora. Até que uma porta se abriu. Uma porta se abriu e saiu uma mulher. Uma mulher linda, doutora. Linda, linda, linda. Daquelas que a gente quer casar, sabe? Inclusive, ela lembra a minha mãe na adolescência. Acredita. Acredite. Ah, pois, acredite. Enfim, ela veio pra fazer entrevista, claro, né? De emprego. E minha mãe logo se prontificou a me ajudar, entendeu? Quer dizer que sua mãe fez a entrevista de emprego pra você? Não, não, não. Ela não fez a entrevista de... Fez. Ela fez. Ela fez a entrevista de emprego pra mim. Doutora, pensa só. O quanto isso foi bom. Minha mãe fez a entrevista de emprego pra mim porque ela falou todas as minhas qualidades. Todas. Ela falou tudo, tudo, tudo de bom que eu sou. Ela me vendeu ali, ó. Pum. Coisa rápida. Como você se sentiu? Como eu me sentia? Eu me senti feliz. Eu me senti acolhido. Eu me senti amado. Como eu te falei? Aí a mulher lá da entrevista falou assim, olha, tem uma questão que é a seguinte. Vamos conversar com vocês daqui a uma semana. A gente vai entrar em contato. A gente vai enviar um e-mail. Eu já achando que a vaga... Eu tô sentindo que a vaga é minha, entendeu? Ela deu um sorrisão que lembrou da minha mãe. Eu não sei porquê, mas eu sinto que essa vaga de emprego é minha. Tenho quase certeza que essa vaga é minha. E a minha mãe falou assim, filho, pode ficar tranquilo. A vaga é sua. E o coração de mãe não se engana. Pode ser. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima semana. Claro, claro. Já tá chegando aqui no nosso horário. Mas eu acho que eu tenho uma última pergunta pra você. Por favor. A sua mãe tá aqui? Na sala de espera, de esperando? Não, não, não. Ela não tá aí. Ela tá no café. Ela tá lá embaixo. Aqui ela não tá. Aqui? No café. Já reparou como existe uma infantilização no mercado de trabalho? E eu não tô falando só de candidatos que estão buscando emprego, não. Tô falando de pessoas que são líderes, gestores, muitas vezes empresários. E essas pessoas não se comportam como adultos. Elas usam muletas emocionais. Essas muletas emocionais, que servem de apoio, como uma extensão das suas emoções estranhas, acabam se tornando no futuro escudos emocionais. Quem precisa de muleta, usa escudos. E faz das pessoas escudos também. Quando você contrata uma pessoa e você é conivente com as infantilidades dessa pessoa, ou de um grupo de pessoas dentro da empresa, você tá deteriorando esse ambiente. E você tá permitindo, e às vezes fazendo vistas grossas, pra pessoas que usam outras pessoas pra se proteger. Pessoas que fazem intrigas dentro do ambiente da empresa. Pra garantir que se saia bem. Pessoas que não assumem a responsabilidade nunca. E acabam manipulando ou usando os outros pra isso. E essa infantilização, ela é ruim. Ela acaba deturpando as relações, atrapalhando as relações. E no fundo, no fundo, prejudicando a empresa. Essa é uma representação de um indivíduo infantilizado. Mas essa infantilização, ela se vê em muitas relações. Na relação de líder e liderado, entre colegas de trabalho, entre líderes que são pares, entre líderes e seus superiores, os seus diretores, entre sócios. Pessoas que não lidam bem com as suas emoções, e que estendem ao outro esses problemas e acabam usando os outros como escudo, intencionalmente ou não. De qualquer maneira, é importante que a gente consiga começar a ler o que acontece por trás das câmeras. Que a gente comece a enxergar, dentro da nossa empresa, quais são as relações infantilizadas que precisam ser mudadas, ajustadas, que precisam de intervenção. Porque todas as vezes que a gente faz vistas grossas, e que a gente deixa que um comportamento infantil se perpetue, a gente está garantindo e permitindo que pessoas serão usadas como escudo de proteção. E aí, curtiu esse conteúdo? Se você gostou, deixa aqui seu comentário, se você já viveu alguma coisa parecida, se você percebe na sua empresa alguma situação que precisa de intervenção, ou em você mesmo, um comportamento infantilizado. É hora de confissão. Diz aqui, dá uma curtida nesse vídeo, compartilhe, e deixa aqui pessoas marcadas que você acredita que precisem assistir esse vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Ação. Então, o que ele fez, se ele pode ser chamado logo, porque ele está um pouquinho nervoso, e aí eu fico também nessa ansiedade, para ver se ele é limpo. Porque ele é um menino muito estudioso, inteligente, ele é super seguro, ele é um menino inteligente, olha, sabe, mexendo em todos os... Ode, Excel, você pode já anotar? Olha, ele é um menino de ouro. Pode ficar tranquilo, a gente já vai chamar. Ai, tá bom. Tá bom. Não esquece de anotar, ele fez curso de língua, ele falou inglês, francês, olha, é um menino que não pode voltar. Não pode. Não pode. A gente está achando. Ele arruma a cama. Isso que é o que é. Nossa, arruma a cama maravilhoso. Sozinho? Sozinho. 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 E aí E aí E aí E aí Obrigado.